Ore comigo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, e a nós o vosso rei. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Ainda há esperança. Eu gravo esse vídeo nesta hora para você, para dizer. Ainda há esperança. Ou glória. Sabe, queridos, eu estou assim, contemplando que vai acontecer algo novo. Eita, Jesus, tem algo novo chegando. você esperou tanto por esse momento, mas algo novo está chegando na sua vida. Sabe, querido, sabe, querida. O Senhor, Ele sabe o que você tem passado. Você tem chorado diante de Deus. Você tem falado para Deus o que você tem passado. Sabe. E Deus tem visto. Deus tem contemplado as suas lágrimas. E Deus disse para você nesta noite só. Espere um pouco mais. Tenha um pouco de paciência. porque eu estou preparando o cenário. Eu estou preparando o cenário. Eu estou montando o cenário. Deus está preparando o cenário. a providência chegando. Ei. Deus está falando com alguém aqui. E Deus está dizendo. Você acha que eu te esqueci? Foi. Eu te conheço. Andai lá baixo. Ébia. Deus está dizendo para você. Eu conheço o seu coração. Por mais que ninguém te conheça. Mas eu te conheço muito bem. O que eu prometi a você está de pé. Eita. Por esses dias. Olha para cá. Olha aqui. Por esses dias. Antes que termine o ano de 2024. Guarda esse vídeo porque eu vejo surpresa para a vida de alguém. Você acha que vai morrer? Você acha que agora Deus te esqueceu de vez? Está todo mundo virando as costas. está todo mundo aplaudindo o teu momento. Achando que o teu momento é de derrota. Achando que o teu momento é de tristeza. Os teus amigos que se diziam ser teu amigo Deus está falando com alguém. Eles agora viraram as costas. Em vez de orar por você estão falando de você. Estão vendo o teu defeito. estão dizendo está desse jeito aí sabe por quê? Isso é pecado. Lembra os dois amigos que foram orar pela vida de Jó? Você está passando esse momento e você não está entendendo e você até já brigou com Deus. no seu espírito você já brigou com Deus. não era para você estar mais vivo não era para você estar mais nesta terra mas você foi chamado alcançado pela presença pela graça salvística de Jesus. Deus está falando para você nesta noite espere um pouco mais desça um pouco mais no vale se humilhe um pouco mais e Deus está dizendo vigiei mais e o vaso vigie mais não reclame para ninguém os seus problemas não fale para ninguém porque se você fala o que está acontecendo agora para alguém ninguém vai poder te ajudar mas vai te julgar vai ver defeito em você mas Ele está dizendo olhe para mim porque sou eu que resolvo sou eu que faço sou eu que desfaço sou eu que mando sou eu que organizo no momento certo sou eu que mando desmonto feche a água o Espírito Santo vai visitar você agora que está do outro lado o Espírito Santo de Deus visita você agora com a confirmação que essa mensagem é para você eu não sei para quem é essa mensagem mas o Espírito Santo visita você todos vocês que vão assistir essa mensagem o Espírito de Deus vai visitar vocês de calabra folia de rébia folia anai a lábada o sobrecai a lábada de oquibia há um tempo novo de rébia folia de vássia um tempo novo hum é a lábada a lábada folia há um tempo novo ande rai sobrecanto é lábada tudo novo não tudo novo vai ser tudo novo eu vou mais além o teu paletó vai ser novo ou glória a tua calça vai ser nova o teu sapato vai ser novo o teu vestido vai ser novo a tua saia vai ser nova meu Deus a tua família vai ser nova a tua vida vai ser nova ou glória o velho está saindo hoje porque Deus está me usando nesta live para dizer para você que o novo entra a partir de hoje meu Deus meu Deus vai chegar tudo novo ei Deus está dizendo eu sou providência na sua vida conta a partir de hoje conta a partir de hoje você verá tudo novo se fará amém Deus abençoe você que vai assistir esse vídeo compartilha com alguém Deus te abençoe Jesus te ama e eu também